Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que ocupem seus lugares, bem como os nossos convidados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional, destinada a comemorar o Dia Internacional da Mulher e agraciar as vencedoras do Diploma Mulher, cidadã Berta Lutz. As nossas homenageadas desta manhã e deste dia são a senhora Carmen Helena Ferreira Forro, a senhora Clóris Casagrande Justen, a senhora Maria Liege Santos Rocha, a senhora Maria José Silva, a senhora Maria Ruth Barreto Cavalcante. Convido para compor a mesa, e quero comunicar que a mesa já está composta aqui com muita honra pelo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, e pela vice-presidente do Senado, senadora Marta Suplicy. E convido para compor a mesa a senhora vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, a deputada Rose Freitas, de Freitas. A senhora ministra de Estado da Cultura, senhora Ana de Holanda. Ministra, seja bem-vindo à nossa casa. Tudo bom, ministra? Tudo bem? A ministra-chefe da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, excelentíssima senhora Luísa Bairros. Presidente da bancada feminina na Câmara dos Deputados, excelentíssima senhora deputada Janete Pietá, presidente do Conselho de Diploma da Mulher Cidadã, Berta Lutz, excelentíssima senhora senadora Vanessa Graziottin. Excelentíssima senhora senadora Ana Rita. A secretária adjunta da Secretaria da Política para as Mulheres, senhora Rosana Ramos, representando a ministra Irine Lopes. Obrigado.